Oi, oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque estamos bem com a graça de Deus. E hoje, gente, vou dar uma ajeitada nesse quintal, juntar um pouco dessas folhas que tem espalhado por aqui e também plantar mais mudinhas. A horta eu fiz anteontem, agora que está dando para perceber se vai dar certo ou não as mudinhas de couve, mas eu acho que vai. E é isso, sejam muito bem-vindos aqui em mais um vídeo do canal. Bora trabalhar um pouco. Ganhei muita muda de planta, de jiboia principalmente, então eu vou colocar algumas jiboias nos pés das árvores aqui, aqui nos cantinhos, para elas cobrirem um pouco do solo e também colocar no vaso, que ela fica linda no macramê. Então bora plantar, eu ganhei umas mudinhas da minha mãe, de coisa de horta, então eu vou colocar aqui. É isso, então bora lá, vou colocar no time-lapse quando eu for limpar, mas quando eu for plantar eu vou explicando para vocês, tá certo? Quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal, já tem bastante vídeo de roça lá do sítio que a gente morava. E agora estamos aqui, começando um novo processo, nessa casa nova aqui no interior de Minas Gerais. É isso, sejam muito bem-vindos e bora lá trabalhar. Olha, fiz ontem uma cauda de mamona, hoje a noite ela vai estar no ponto certo, aí eu vou coar para usar amanhã. Quando eu for usar eu vou gravar também para mostrar para vocês. Eu vi que essa cauda de mamona ajuda a acabar com fungo e também com formiga, essas coisas que tem muito fungo aqui, gente. Eu estou aqui perto desse pé de graviola. Deixa eu mostrar para vocês como é que está caindo as graviolas. Elas não estão amadurecendo, elas estão apodrecendo, ficando assim, tá vendo? Aí eu fui pesquisar soluções baratas e ecológicas para melhorar isso. E eu encontrei a cauda de mamona. Aqui em Minas tem muita mamona no meio dessas roças aí. Então eu peguei, vou fazer uns 10 litros, porque eu vou fazer para jogar nas árvores aqui, lá na minha mãe. E também jogar no chão aqui. Eu vi que a cauda pura você coloca no formigueiro e se for para colocar nas plantas você dilui. Tipo 10 para 1, parece. Vou confirmar direitinho, mas quando eu vou fazer o vídeo mostrando como é que eu estou aplicando, aí eu mostro para vocês a proporção. E eu acho que vai funcionar, porque eu vi várias pessoas falando que fizeram e que funcionou. E aqui tem muita mamona, então eu vou fazer assim agora, que 15 dias eu faço de novo até esses fungos irem embora. Tem muita coxonilha aqui e pulgão, gente, demais nas plantas. Então vamos cuidar aqui, aproveitar que minha mãe está me ajudando aqui hoje, vou cuidar aqui do que eu faço. Tchau, tchau. Gente, ó, tem esse pé de manga aqui do lado da cozinha. Eu vou aproveitar esses blocos, colocar a terra aqui e fazer um canteirinho também. Eu fiz um canteirinho ali, na frente de casa. Aí eu vou fazer outro aqui. E aí coloca a semente, coloca a mudinha de coisas, né? Depois aqui também, ó, estou colocando bastante... Coloca uma casca de verdura, ou essas coisas ali, para usar também. A gente separou para jogar das coisas que a gente abriu, né? É isso. A gente não queima lixo aqui, a gente joga, porque tem lixo que passa aqui terça e sábado. Enfim, bora lá. Eu vou colocar a terra daqui do quintal, aquelas terras ali. Depois colocar a terra adubada que eu ganhei em cima e colocar as mudinhas. Tem almeirão, beldroega, tomate, mesmo negócio ali. Vou colocar aqui e depois vou pegando mais coisa. Pegando mudinha, pondo semente. Nesses buracos do bloco também dá para preencher com terra. E colocar também, gente. Então vou procurar umas planks que são mais bonitinhas, que tem florzinha e tal, para colocar nesses potinhos aqui do bloco. Essa árvore, ela quase morreu, porque... Alguém, o antigo morador tentou, queria cortar o pé de manga. Esse aqui, no caso, né? Mas aí não deu certo. E ela não morreu, gente. Ela está doentinha e tal, mas não morreu. Então vou cuidar. Um dos objetivos fazendo esse canteiro aqui é fornecer nutrientes também para essa árvore. Porque aí eu vou colocando adubo, coisas aqui para a hortinha e também vai favorecer a árvore, entendeu? Até ela se recuperar bem. Então bora lá. Vou pegar a terra dali e colocar aqui agora. Música 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 Gente, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A minha ideia é plantar funk, né? E também coisas convencionais, ó. Então aqui eu coloquei tomate, que eu já tinha mudinha. Isso aqui eu conheço como Major Gomes, Veldroegão. Cada lugar conhece de um jeito. Tem um potencial muito grande alimentício, gente. Isso aqui é uma fonte de proteína muito boa. É uma delícia, porque na verdade ela não tem um sabor forte. Então você pode comer desde a florzinha, o caule e tudo. Muito gostosa, como com salada, como normal, crua, como cozida. Esse aqui é o meirão roxo. Acho que quase todo mundo conhece quem é aqui da região. Mais tomates. Aqui a gente ama tomate e eu sei que tomate é um dos que tem mais agrotóxico, né? Então se a gente conseguir ter tomate aqui em casa, sem ser do supermercado, melhor. Coloquei hortelã aqui separado, gente, dentro dos blocos. Porque hortelã ele toma conta de tudo. Vai enraizando, vai brotando. Então aqui ele vai crescer o tanto que ele quiser aqui. Qualquer coisa depois eu replanto. Aqui não é comida, é chá. É macaé. Minha mãe que me deu. Esse aqui é um chazinho. Eu ainda não sei para que serve, mas depois eu vou estudar sobre ele. Minha mãe falou para plantar que ele é muito bom. E aqui, ó, plantei mais o meirão roxo. Tinha bastante muda. E esse aqui pequenininho é erva de jabuti. Que tem lá no Amazonas também. Até plantei lá, falei para vocês. Isso aqui é um tipo de peperômia. E, gente, além de ser linda, ela é bem gostosa. Tem um saborzinho assim, bem aromático. Então dá para fazer o molho, colocar ela. Então eu plantei aqui no cantinho. Porque ela se dá melhor quando é cantinho assim, com sombra. É isso. Agora, gente, vou lá na frente da casa plantar cana e macaxeira. Que eu ganhei muda também. Música 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 Pessoal, acabei de plantar aqui. Chegou a hora do almoço, na verdade, é 1h30. Minha mãe está fazendo almoço hoje. Mas eu queria terminar. Consegui plantar cana e macaxeira. Porque eu tinha ganhado muda. Eu estava com medo de perder a muda, né? Porque passa o tempo e aí morre. Ainda mais aqui. Aqui é muito seco. Chove pouco. Desde que a gente chegou. Vai fazer um mês que a gente chegou. Só choveu uma vez. Chegou aqui dia 4 de junho. Já está no dia 20 e alguma coisa de junho. Quase final do mês. E aí só choveu uma vez, gente. Lá no Amazonas a gente está acostumado a chover quase todos os dias. Enfim. Deixa eu virar a câmera aqui para mostrar para vocês. O que eu plantei e onde eu plantei. Ali eu estava plantando. Plantei macaxeira. Plantei cana ali atrás, perto do muro. Que é bem arenoso ali. E aqui eu plantei 6 pés de macaxeira aqui na frente. Nesses espaços aqui. Aqui eu plantei 2 hibiscos. Gente, olha a flor desse hibisco. Coisa mais linda. Ele é muito lindo. Olha. Ele é muito lindo, gente. E aquele lá é amarelo. Coloquei uma terra boa aqui em volta dele, né? Aqui embaixo. Fiz no buraco. A moça foi para plantar em um lugar de bastante sol. Então eu plantei em um lugar de bastante sol. Para ver se ele floresce e cresce. Depois eu vou adubar direitinho. Eu plantei macaxeira aqui nessa parte. Que é mais sombreada também. Porque é o espaço que eu tinha. Que sobrou os galhinhos. Prontei aqui. Prontei outra para ali. E aqui os meus mamãozinhos. Ó. Está sobrevivendo, gente. Foi mudinha que eu peguei lá da minha mãe. Geralmente se planta de semente, né? Então eu fiz um teste para ver se vai pegar. E aqui as coisas que eu plantei, ó. O manjericão está brotando. Pé de giló. Começando a ser uma folhinha. As couves também. Algumas deram certo. Outras não. E tudo bem. E aqui, ó. Aguei hoje. Por isso que está molhadinho assim. Aqui tem pé de laranja, ó. Pé de jaca ali. Já estava aqui. Está brotando um monte de folha. Porque agora eu estou regando. E está brotando bastante folhinha. Tomatinho que eu plantei. Já está crescendo. Aqui eu plantei uma mamona. Que é bom ter mamona no terreno. Para quem não sabe. É bom ter mamona, gente. Porque ela é muito boa. Como eu falei para vocês. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando. Aplicando a mamona. Como antifúngico. Inseticida e tudo mais. Ainda tem tudo aquilo ali para plantar. Mas vai ficar para amanhã. Porque hoje não dá mais tempo. Mas é isso, ó. Ficou uma terra bem boa. Depois eu vou atrás de esterco de boi. Para colocar aqui também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito trabalho. Muita coisa para fazer. Estou morrendo de fome. Está bem calor hoje. Está bem quente. Aqui está vendo calor durante o dia. E frio à noite. Dependendo do dia. Hoje é um dia que está bastante sol. E está uns 27, 28 graus agora. Enfim, gente. Se você ainda não se inscreveu. Se inscreve aqui no canal. É muito importante para a gente. Comenta aqui se você gostou desse vídeo. Onde você está assistindo a gente. E é isso. Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. E até o próximo vídeo aqui do Família Rebelo. Beijo.